Alô amigos, estamos de volta a Segundo Guerra aqui no Não É Só Futebol pra falar do campeonato paraense. Vamos pra segunda rodada. Será que os protagonistas da primeira rodada estarão outra vez em evidência? Ou quem sabe os vilões da rodada inicial vão dar a volta por cima? Hoje, aqui pra você, no Não É Só Futebol Segundo Guerra. Segunda rodada do campeonato paraense, começando no sábado com dois jogos. O Independente vai receber o Itupiranga. As duas equipes perderam, mas o Independente, mesmo jogando em Cametá e sendo o mandante, acabou sucumbindo diante do Castanhal. E o Itupiranga perdeu em Belém para o Paissandu. Em tese, duas equipes derrotadas de baixo astral, mas não é bem assim. O Independente, sim, sofreu com a derrota, chegou a estar perdendo por 3x0, conseguiu reagir no final, mas não foi bem tanto que muitas mexidas serão feitas pelo técnico Wanderson na equipe do Galo. O Itupiranga, que perdeu para o Paissandu, saiu, de certa forma, cheio de moral da Curuzu na segunda-feira à noite. O técnico Wando acredita no quadrado e nos seus companheiros no jogo contra o Galo. Independente joga ainda em Cametá e depois vem para Belém. Vai enfrentar o Remo como mandante no Mangueirão e também em Belém vai receber a equipe do CRB pela Copa do Brasil. Ainda no sábado, Águia e Castanhal vão se enfrentar. O Águia que perdeu de virada para o Bragantino. O João Galvão vai ajustar também a equipe. Tem a situação do Danilo Galvão que não poderá jogar. No caso do Castanhal, Arthur Oliveira deve repetir o time que venceu o Independente no último sábado na estreia. O Japinho fazendo o segundo jogo fora de casa, tentando mais pontos para seguir bem na competição. No domingo, teremos duas partidas. Teremos Carajás e Remo no Mangueirão. O Carajás é o mandante, jogo no Mangueirão. A renda quase toda é do Carajás. O Remo vai ficar com 20% por causa da logística. Mas também o Cametá, técnico do Carajás, vai mexer por atacado na equipe depois da fragorosa derrota para o Paragominas por 5x0 na estreia. O clube do Remo, fica aí a expectativa. Como é que o técnico Rafael Jacques vai trabalhar em equipe? Vamos ter o Djalma na direita. O Jansen com o Fredson na zaga, no miolo de zaga. Quem sabe uma ou outra alternativa. Robinho pode começar no meio. O Eduardo Ramos será mantido. Douglas Pach, já regularizado, pode ser uma opção interessante. E na frente, Gustavo Hermel, Giovanni, Luquinha? Vamos ver o que pode acontecer. Fala-se no Jackson, o Wesley que fez o gol, fica a expectativa para a apresentação do clube do Remo. Ainda no domingo, teremos o Tapajós, que foi bem contra o clube do Remo, contra o Paragominas, que foi o trator da primeira rodada. E aí, Caio Simões versus Rogerinho. O Gameleira mostrou muita competência no jogo de estreia. Mas o Tapajós fez, sem dúvida, um bom jogo contra o clube do Remo. Parece ser um jogo muito equilibrado e será interessante no Barbalhão este jogo de domingo. Finalmente, na segunda-feira, o Paissandu vai receber o Bragantino. O Bragantino, do técnico Rob Somelo, deve seguir mais ou menos da mesma forma, com a mesma base, com a mesma equipe, que derrotou de virada o Águia. Já o Paissandu, pensa-se que o Hélio dos Anjos não vai fazer nada de diferente do que fez no jogo de estreia. Deve manter exatamente a base da equipe. Agora, precisa posicionar melhor o seu sistema defensivo. Não houve uma apresentação boa no setor protetor do Paissandu. Perema e Mikael ficaram expostos e tomaram um sufoco. A zaga do Paissandu tomou um sufoco. O Paissandu foi intenso nos primeiros minutos, mas depois acabou arrefecendo. Alex Maranhão jogou bem, Serginho foi razoável. O goleiro, Gabriel Leite, chamou a atenção. Mas o Paissandu vai precisar produzir bem mais para vencer a equipe do Bragantino. Jogo pegado, jogo forte, jogo encardido na segunda-feira, na Curuzu, para o Papão. Esta é a rodada do Parazão. É isso, amigos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto